Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo o que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Saudação a você que nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao Conecta ao vivo pelo sinal aberto em Florianópolis e em Blumenau ou ainda pelo nosso canal no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje aqui do Conecta falando da reunião realizada na manhã dessa terça-feira pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Parlamento com a análise de vários projetos de lei, inclusive vários deles sobre segurança nas escolas aqui de Santa Catarina. Um desses projetos aprovados torna de caráter permanente o Integra, um comitê de operações integradas de segurança escolar que reúne várias entidades aqui do Estado e que vai atuar então na fiscalização e na proposição também de projetos para essa área, Marcelo, de segurança escolar aqui no Estado. Só para recapitular, Deluana, no ano passado a gente teve aquela tragédia lá em Blumenau com crianças mortas por um homem que invadiu a creche e depois de uma mobilização muito forte da Assembleia, por meio de um comitê com mais de 30 entidades da sociedade civil, após visitas técnicas, audiências públicas, missões internacionais, um grupo formado ali por várias pessoas conseguiu elaborar projetos de lei técnicos no sentido de mostrar quais seriam as melhores alternativas para combater a violência no ambiente escolar. E a saída foi a promoção da cultura de paz e também a promoção da cidadania no ambiente escolar. Isso resultou em 11 projetos. Um projeto de lei complementar, que ainda não inicia o análise, e 10 projetos de lei e um deles foi aprovado já hoje pela CCJ. Esse que a Deluana acabou de falar, que trata da normatização, ou seja, da oficialização em caráter permanente do Integra, que é esse comitê que trata das questões de segurança escolar. Os outros nove projetos que integram esse pacote, eles vão passar por dirigência, vão ser alvos de consulta no Poder Executivo para poder ter a sua tramitação aqui na casa. Esse projeto, então, aprovado na manhã de hoje na Comissão de Constituição e Justiça, foi proposto pela mesa aqui da Assembleia Legislativa, reunindo vários deputados e teve como relatora, durante essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Ana Campagnolo, que falou um pouco mais sobre esse projeto aprovado. Acompanhe. O Integra, que vem ser criado através da aprovação desse projeto, será um órgão fiscalizador vinculado à LESC, mas composto também por outros órgãos, que vai acompanhar a aprovação de uma série de medidas. Nós temos, só no debate de hoje da reunião da CCJ, 10 projetos voltados à segurança nas escolas. Então, o Integra vai fiscalizar, é um órgão não remunerado, então as atividades não criam uma despesa, mas, ao mesmo tempo, melhoram a qualidade da educação e da segurança nas escolas. A principal função desse Integra, então, é fiscalizar a execução e também a aprovação dos projetos que vão ser debatidos a partir de agora, para que a escola seja um ambiente mais seguro. O que ensejou todo esse debate foram aqueles trágicos episódios, não só em Blumenau, em Santa Catarina, mas no Brasil todo, de atentado às escolas. E essas medidas mostram o compromisso da Assembleia Legislativa e dos deputados unanimemente em buscar uma solução para a educação no nosso Estado. E além desse projeto, então, voltado para a segurança escolar aqui em Santa Catarina, os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça também aprovaram outros projetos de lei que agora seguem tramitando aqui na Casa, inclusive um deles de autoria do deputado Sargento Lima, do PL, que veda a terapia de redesignação sexual para menores de idade aqui no Estado. Marcelo, que projeto é esse? É um projeto que foi apresentado ainda no ano passado e junto a ele foram apensados, ou seja, foram reunidos outros três projetos dos deputados Maurício Peixer, Maurício Scudillac, aliás, perdão, Maurício Peixer, Jessé Lopes e Sérgio Mota. Esses três deputados também apresentaram projetos com o mesmo teor. Na realidade, esse projeto pretende proibir que qualquer prática para fazer a transição sexual para uma pessoa trans ocorra com menos de 21 anos. No caso, menos de 18 anos seria proibido o tratamento hormonal para redesignação sexual e a cirurgia de redesignação sexual seria proibida para quem tem menos de 21 anos. Na CCJ, o projeto recebeu uma emenda substitutiva global, ou seja, uma alteração no texto do relator Napoleão Bernardes que possibilita casos em que isso ocorra já aos 16 anos. Porque existe legislação, existe inclusive uma resolução do Conselho Federal de Medicina indicando que há casos que pode ocorrer já esse trabalho de redesignação sexual já a partir dos 16 anos de idade. O tema que a gente segue acompanhando, então, aqui é a tramitação desse projeto aqui no Parlamento de Santa Catarina. Além desse projeto, os deputados da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, também aprovaram uma outra iniciativa de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que prevê a instituição, uma política de formação cidadã nas escolas aqui de Santa Catarina, Marcelo. É uma proposta que vai nesse sentido que a gente acabou de discutir anteriormente, de você melhorar o ambiente escolar. Para isso, o deputado Napoleão Bernardes propõe essa política permanente de formação para a cidadania, ou seja, de você incentivar boas práticas na escola, respeitar as diferenças, trabalhar o pluralismo político e também tratar de assuntos diversos, como, por exemplo, combate à discriminação de qualquer forma. É um projeto que iniciou a tramitação, passou pela CCJ e agora segue para a análise de outras comissões aqui da casa. Além desse projeto, também foi analisado e aprovado um outro projeto durante essa mesma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, um projeto de autoria do deputado Jair Mioto, que busca instituir em Santa Catarina o selo de conformidade digital para empresas que atuam nesse setor aqui do Estado, Marcelo. Na realidade, Deluano, o objetivo é fazer com que sejam reconhecidas as empresas que cumprem na íntegra a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. É uma legislação complexa, criada há alguns anos, e visa, ao mesmo tempo que a empresa tem os dados para trabalhar com os nossos dados pessoais na comercialização de produtos e serviços, ela precisa respeitar essa questão desses dados, a forma como ela lida com esses dados. O deputado Jair Mioto, com esse projeto, quer reconhecer empresas que seguem à risca essa legislação de proteção de dados. Até porque, infelizmente, Deluano, é muito comum a gente ver dados pessoais nossos caindo na mão de pessoas mal intencionadas e a gente sofrendo golpes ou mesmo ligações desejadas pelo celular, isso é muito comum. Exatamente, Marcelo. Então, esses projetos a gente segue tramitando aqui na Assembleia Legislativa e a gente segue também acompanhando essa tramitação. Mudando um pouco de assunto, vamos falar agora sobre a comitiva que está nos Emirados Árabes Unidos, com representantes do governo do Estado, com representantes de várias entidades aqui de Santa Catarina e também da Assembleia Legislativa. O deputado Mauro de Nadal, presidente do Parlamento, está participando dessa comitiva e também o deputado Antídio Lunelli, presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano aqui do Parlamento. Marcelo, uma agenda bem cheia, bastante eventos e reuniões, buscando trazer mais investimentos aqui para Santa Catarina. No segundo dia dessa missão, o deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia, ele liderou uma reunião da comitiva catarinense na Câmara de Comércio Exterior de Dubai, ali nos Emirados Árabes Unidos. E qual foi o objetivo desse encontro? Discutir não só aquilo que Santa Catarina pode receber do Emirado dos Árabes Unidos, ou seja, na forma de importação, mas de que forma as empresas catarinenses também podem fazer negócios com os Emirados Árabes Unidos, que tem ali duas cidades muito emblemáticas com relação à tecnologia, Dubai e Abu Dhabi, e é algo realmente que interessa muito ao investidor catarinense e nesse sentido, a Assembleia, por meio do deputado Mauro de Nadal, liderou essa comitiva na Câmara de Comércio. O deputado Mauro de Nadal encaminhou para a gente uma fala sobre essa reunião que ele teve com a Câmara de Comércio de Dubai. Você acompanha agora um pouco do resultado dessa reunião. concluímos agora um pouco o importante reunião aqui na Câmara de Comércio pelo presidente da Féu de Comércio de Dubai, apresentando Santa Catarina, mostrando o potencial de Santa Catarina, estabelecendo uma boa parceria. Agora, no mês de março, uma previsão de irem até o Brasil, e nós colocamos Santa Catarina em discussão para recebê-los, para apresentar as empresas e o nosso potencial, principalmente na área de startups, que foi uma das áreas que eles mais demonstraram interesse nesse momento. E o Parlamento catarinense realizou uma sessão solene em homenagem aos 70 anos de emancipação de São Miguel do Oeste, cidade localizada no extremo oeste aqui de Santa Catarina. Uma cerimônia que contou com a participação de vários deputados e que também teve a comemoração dos 50 anos da Feira Agropecuária Industrial e Comercial de São Miguel do Oeste. Marcelo? São Miguel, que é um dos principais municípios do extremo oeste catarinense, com aproximadamente 50 mil habitantes, recebeu essa homenagem da bancada do oeste, na presença dos deputados Maurício Scudillac, deputada Luciane Carminati e também o deputado Marcos Vieira, que estiveram presentes nesse evento, que ocorreu na Câmara Municipal de Vereadores, na Câmara de Vereadores, lá de São Miguel do Oeste. No evento, foram homenageados ex-prefeitos, vereadores e entidades, além, é claro, dos organizadores da FAISMO, que é essa feira que a Delona citou, que, se São Miguel fez 70 anos, a FAISMO, que é um dos principais eventos econômicos do município de São Miguel do Oeste, completou 50 anos. As pessoas que ajudaram no crescimento dessa feira também tiveram reconhecimento nessa sessão solene da Assembleia. A gente acompanhou um pouco dessa cerimônia realizada lá em São Miguel do Oeste, conversamos com o deputado Marcos Vieira, do PSDB, Luciane Carminati, do PT, e também com o deputado Maurício Scudillac, do PL, que falaram sobre esse aniversário de 70 anos de São Miguel do Oeste. Acompanhe. O município que tem contribuído muito para a economia de Santa Catarina, o município que tem contribuído muito para que Santa Catarina apareça cada vez mais e melhor no mapa mundial. Então, nada mais justo do que a própria Assembleia Legislativa vir até a cidade de São Miguel do Oeste, na extrema fronteira com a Argentina, além de paraíso, e aqui realizar uma sessão solene, em homenagem a esse município, e que muito nos orgulha. Da mesma forma e concomitantemente, também prestou homenagem a Assismo, a Faísmo, ou seja, que é a feira agroindustrial da cidade de São Miguel do Oeste, que completa 50 anos também de existência. Começou lá em 1974, e até hoje no sucesso absoluto. Não dá para a gente falar do extremo-oeste catarinense sem falar de São Miguel do Oeste, que é uma cidade protagonista, uma cidade referência para a região como um todo, e que tem, tanto do ponto de vista do setor empresarial, uma diversidade, um protagonismo muito grande, como também a diversidade de setores, de produções de diferentes ordens. A feira é a forma de mostrar isso. Todo ano, há 50 anos, mostra o que aqui é produzido, o potencial. Nós temos empresas aí que exportam para o mundo todo. Então, eu vejo que esse reconhecimento é justo, e a Assembleia está aí fazendo a sua parte e representando Santa Catarina. Lembrando que mais informações sobre essa homenagem a São Miguel do Oeste, também sobre a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, e sobre o trabalho da comitiva, que está nos Emirados Árabes Unidos, você pode encontrar na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, e também nas redes sociais do Parlamento. Hoje, a nossa colega Isadora Pinheiro está aqui com a gente, trazendo as novidades. Tem uma grande novidade, então, no TikTok, Isadora. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Dalu, boa tarde, Marcelo, e a todos que acompanham o Conecta. Exatamente. Hoje, o Destaque das Redes vem com uma super novidade, mas eu não vou dar spoiler. Pode rodar o VT. A Alesc acaba de chegar no TikTok. É isso mesmo. Antes tarde, do que mais tarde. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina chegou no TikTok. Eu sou a Isadora, e a minha missão... Não, não essa missão. E a minha missão é de trazer as principais notícias do Parlamento catarinense de um jeito fácil e divertido. Agora, deu de spoiler. Siga a Assembleia Legislativa no TikTok e se prepare para essa nova forma de comunicação política. O acesso à informação é um direito seu e um dever da Assembleia Legislativa. É isso mesmo. A Assembleia chegou no TikTok. Antes tarde, do que mais tarde. E é um conteúdo todo pensado na linguagem e no formato da plataforma. Nós não vamos apenas replicar o conteúdo que nós já temos no Instagram, no Facebook e no TikTok. É algo completamente diferente e vale a pena seguir. Isadora, e para quem quiser encontrar a Assembleia Legislativa no TikTok, como faz? Procura pelo quê? Bom, o nosso arroba é o arroba Assembleia SC. E a nossa intenção é mostrar a importância do Parlamento catarinense para o público que está no TikTok. E além dessa novidade, então, aqui das redes sociais da Assembleia Legislativa, a gente fala um pouquinho agora das novidades das redes sociais dos deputados. O que você traz hoje aqui para a gente, Isadora? É isso mesmo, Delu. O destaque hoje com os deputados é com o deputado Stenner Sorato. Ele, que estava à frente da Casa Civil em 2023, retorna para a Assembleia e assume a vice-presidência da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. Nesse post que tem nas redes sociais dele, ele mostra que já trabalhou junto ao governador Jorginho Melo no projeto Casa Dia do Idoso. E para quem quiser conhecer mais o trabalho do deputado, é só seguir no Instagram. É o arroba Sorato Júnior. Por hoje é isso. Ok, Isadora. Muito obrigada trazendo as novidades das redes sociais, inclusive agora com a Assembleia presente também no TikTok. Aqui, uma grande novidade para a Assembleia Legislativa. E lembrando também que hoje é dia de sessão aqui no Parlamento catarinense, com transmissão ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Você pode seguir a Assembleia nas redes sociais e obter mais informações. Instagram, Facebook, Twitter e agora o TikTok, arroba Assembleia SC. Uma boa tarde para todos.